Olá pessoal, então no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aonde que eu vou construir o meu pergolado, tá? Então vai ser nesse local aqui, aqui dá para perceber que eu já retirei toda a grama que estava aqui, já deixei ele bem nivelado, tá? E aqui estão as duas escoras de eucalipto que eu vou estar colocando aqui em cada canto, tá? Eu vou colocar uma em cada canto e depois vou transpassar uma por cima. E vou fixar também o pergolado na parede, então conforme eu vou fazendo eu vou mostrando para vocês, tá bom? Então aqui eu já tenho todas as madeiras já cortadas, eu já cortei tudo no cerote já, tá? Elas são bem lisinhas já e vou mostrar para vocês aqui um que eu já fiz, olha pessoal. Esse daqui é um pergolado bem simples com madeira de pinos mesmo, tá? Já faz uns dois anos que nós fizemos aqui em casa, foi com o resto de madeira que sobrou mesmo de uma construção. E eu pintei bem ele e como ali é ripa, eu coloquei ela desse jeito aqui para que ela não envergue. E olha só, ela está bem retinha ainda, não envergou nada. Eu pintei bem ela com duas de mãos de branco e aí uma outra vez que sobrou tinta preta, eu acabei passando a tinta preta mais duas camadas. Então isso protege bastante do sol, da chuva e aqui eu também tenho a minha planta que está subindo nela, essa daqui é a flor de cera, olha. Já está lá em cima. Isso aqui ela vai tomar conta daqui, vai ficar bem bonito esse pergolado. Então eu resolvi fazer o outro aqui do lado, juntando nessa parede aqui. E vou mostrar para vocês conforme vai indo a construção, tá bom pessoal? Como está dando aqui para vocês perceberem, eu já concretei os dois palanques e já passei duas de mãos também do verniz para estar adiantando, olha. Já coloquei os dois palanques. Então pessoal, aqui para cavar a terra, a terra é bem dura, tá? Então eu fui colocando um pouquinho de terra, deixei amolecer e aí ficou bem mais fácil para cavar. Foi em torno de uns 30 minutos cada buraco eu cavei. Eu enterei 50 centímetros dessa vara de eucalipto para baixo, tá? Para baixo da terra. E para proteger dos cupins essa madeira pessoal, eu passei óleo queimado em toda a madeira e deixei secar por dois dias antes de estar fazendo esse processo de estar enterrando, tá? De estar concretando os palanques. Então olha só, ficou bem concretado. E depois do óleo queimado foi que eu passei o verniz. Então dá pra ver que ficou uma coisa bem boa. Na hora de concretar, eu joguei um pouco de concreto embaixo, coloquei o palanque e concretei ao redor também, para que o palanque não entre em contato com a terra. Isso também é bem importante para a durabilidade também aqui do meu pergolado, para não estar estragando com o tempo, tá? E se for estragar com o tempo, que demore bem mais para que isso aconteça, tá bom? Então, nessa fase aqui pessoal, eu e meu marido já colocamos a estaca em cima das duas escoras. E eu vou mostrar pra vocês como que a gente fez isso. Então, aqui tá dando pra perceber, a gente abriu aqui um pedaço com o facão mesmo, já que a gente não tem as ferramentas necessárias. A gente passou dois parafusos bem grandes por cima, e com medo de acontecer alguma coisa, a gente passou um parafuso desse lado, e outro do outro lado, e ainda passou um arame. Porque aqui onde a gente mora é uma parte bem alta, tá? E tem bastante vento aqui, então a gente ficou com medo de acabar caindo. Então, além daquela parte ali que ajuda a segurar, Claro que se a gente tivesse as ferramentas melhores, não precisaria estar colocando esse outro parafuso aqui com o arame, tá? Era só preciso fazer bem o encaixe ali e colocar os dois parafusos que seguraria. Mas como a gente ficou com medo e quis fazer uma coisa bem feita pra não estragar, aí a gente fez desse jeito pra que durasse um pouco mais e não caísse. Então, pessoal, também quero mostrar pra vocês do outro lado, que eu já coloquei a madeira que vai fixar na parede o nosso pergolado. Olha só, já tá bem fixada, e eu também já deixei pintada também pra agilizar bastante e facilitar bastante o processo. Vou mostrar pra vocês também aqui as madeiras que vão por cima. Eu já pintei elas, já estão com uma demonde de verniz, né? E aqui eu já fiz os recortes pra encaixar na madeira que tá na parede, tá? Essas aqui eu encaixo da madeira que tá na parede. E comecei a fazer os cortes também da parte que vai encaixar lá na escora de eucalipto. Então, aqui dá pra ver, eu fiz alguns cortes aqui com cerote, tá? E pra unir esses dois cortes aqui, eu vou ter que usar o facão, e isso vai levar um tempo. Então, não vou filmar pra mostrar pra vocês, porque daí não tem quem filme pra mim, tá? Já que eu vou fazer eu mesma. Então, essa parte aqui vai nas escoras, e depois eu vou mostrar pra vocês o processo de como que tá ficando. E é assim mesmo, gente. A gente quer construir mesmo sem ter as ferramentas, a gente dá um jeito e faz pra conseguir fazer dar certo o nosso plano. Bom, pessoal, então aqui tá o resultado já, o pergolado já tá pronto, já foi colocado todas as madeiras, já foi parafusado, tá? Já tá prontinho, e eu até já plantei aqui uma trepadeira, que eu quero que ela se espalhe por esse pergolado, e encha toda a parte de cima, tá? Então, aqui tá o resultado do pergolado, que eu mostrei pra vocês, como fazer um pergolado bem simples, tá? Mas bem bonito também. Olha que coisa mais linda que ficou, pessoal. Tanto aqui o resultado, quando essa planta aqui, ela subir aqui por cima, vai ficar uma sombra bem legal pra tá sentando aqui atrás, e também vai ficar uma coisa bem bonita, tá? Ali, pessoal, tem um outro pergolado, tá? Que eu já tinha mostrado como que eu fiz também aquela prateleira ali pra tá colocando as plantas e deixar mais bonito. Então, olha só como que ficou. Então, como eu disse, esse daqui foi o resultado, e eu gostei bastante. Então, deixa aí nos comentários se vocês também gostaram, o que vocês acharam. Deixa seu like se você gostou, e se inscreve no canal. Tchau. Tchau.